E o Tomorrowland é esse! Como se fosse a primeira vez Vem comigo conhecer Tomorrowland Brasil Vou mostrar aqui pra vocês Os detalhes, sabe aonde eu já tô pra começar esse vlog daquele jeito? Aqui ó, no Main Stage Vamos começar tudo de novo E aí meus amigos Tudo na Paz Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva Joia, deixa o joia aí, vamos comigo Que a gente já começou aqui no Sol Vem ó, Main Stage Agora ainda tá tranquilo Pessoal chegando Mas ali ó, tá vendo que tem Easy Floor Aqui o ano passado você não descia Agora você desce de asfalto Ai, olha ali quem tá ali ó, o banheiro Vamos ver como tá o banheiro do Main Stage Aqui é o banheiro dos homens, vamos lá De cá, de cá tem mictórios Olha, aqui É a cabine ó Você vem Tá aqui ó Cabine, olha, gostei, gostei Nós temos um banheiro digno E aqui ó Legal né? Já mostrei o banheiro pra vocês Vocês já viram Agora tem Tem esse festival inteiro Pra gente viver Essa experiência incrível da vida Vamos, vambora Lá em cima é a área Comfort Aqui é aquele camarote N1 Aqui é bares E aqui tá ele ó Vamos ver se a gente vê preço aqui Aqui tão os preços Ó, água, cerveja, refrigerante, energético Já viram os preços aí né? E aí você pega as bebidas aqui Então bora Ó, eu tô do lado de cá do Main Stage ó E tem Easy Floor No chão inteiro Só a pontinha Mas aqui já é asfalto ó Então Super tranquilo Ó, o palco inteiro Com Easy Floor Mas agora Vamos pra mais informação Vou chegar lá Nas comidas Que eu vou mostrar pra vocês A área de comida Que eu gosto daqui Aqui ó Foi a parte mais complicada O ano passado Mas olha que legal Tudo asfaltado aqui ó Não vamos ter problema por aqui Que bom Subindo aqui ó Tem um lugar pra tirar foto E a gente vai chegar ali Na praça de alimentação Bora, bora, bora Aê, bora É, bora de ti que nós vamos pra FATMORLAND aí É? É Obrigado Ó, vamos chegar aqui pra começar a ver os preços Eu já mostrei ali Mas peraí, peraí, peraí Vem aqui comigo Vamos lá Eu já mostro a comida pra vocês Que eu acabei de ver Dois maravilhosos aqui Que vocês devem também conhecer da internet Turistando o SP No Tomorrow Até engasguei Tomorrowland Brasil Aê Aê Ai, que bom que a gente encontrou Gente Caralho E aí E aí Como é que vocês estão animados? Super Que é bom de chegar Comemo Correndo estômago aqui pra Olha Neste momento No clima tempo Estava 19 mililitros Então, 16,9 mililitros Chuveu uma hora E olha quem apareceu O sol E tá quente, hein Vai começar tudo de novo Eeeee Obrigado Agora vamos Vamos Agora eu vou Vou até correr pra chegar pra vocês Porque senão eu não vou conseguir mostrar Vamos lá Aqui estão os wraps Nesses wraps Tá aí o preço Do wrap A gente vai agora Aqui tem a carne louca A carne louca Aqui tá E tem beijinho Brigadeiro Vamos pro próximo Chegamos Na pizza Na pizza Olá Tudo bem Tudo bem Tô mostrando pessoal Olha aí ó Ela tá mostrando as pizzas Tem várias opções E aqui os modelos Gostei Esse broxinho Esse broxinho Eu ganhei de presente Da Pérola Mar Que é uma mulher Uma moça Que fez Personalizada É a loja dela Fez pra mim ali Amei Eu amei também Olha o broxo Tomorrowland Olha o guardanapo Tomorrowland Olha o guardanapo Tomorrowland Ah vou levar Na guardanapo Nossa aqui Tem uma coisa Que brasileiro ama Belga não sabe O que é isso Mas se descobrir Vai querer que tenha Isso também lá Coxinhas Que delícia Olha que colchão Essa é um colchão Pela fumaça É o espetinho Olha ali ó Estão lá os espetinhos E aqui Tá o preço Dos espetinhos Que delícia Que delícia Vamos continuar Aqui tá Lanche de churrasco Lanche de churrasco Estão aqui ó Estão os preços Todos aí ó Agora nós temos o que Temos Ah mas antes Você tá me seguindo No Instagram também Arroba Tiag Lopes T-I-A-G-L-O-P-S Me segue no Instagram Burger By Leonardo Russo Tá aqui ó O sanduíche O preço do burger Tá aí ó Pra vocês ó Todas as informações Vamos passar E aí Continuamos no burger Agora a gente chegou nela Que eu amo Belgian fries Ó o preço da batata Tá aqui ó Vamos tirar foto Vamos Sobreviver na primeira vez Por sua causa E que você viva Uma melhor experiência Obrigada Fantástico isso aqui Nossa senhora Aproveita Valeu as dicas? Ah vale demais Com certeza Aê ó Caramba Quem sabe o que é isso aqui ó Amplifique-se Aê Caraca Obrigado viu Aê cara Obrigado Vale pra nós Continuando Chegamos aqui ó No BBK By MG74 Que aí aqui ó Tem várias opções Nossa que diferente Um cupim defumado Olha Burger de cogumelo Muita coisa boa Gostei Obrigado Aqui ó Vamos continuar Agora chegamos nas pastas Passa by Consulado da Massa Tá aqui ó Tá aqui ó E dali vem tudo ó Beleza? Tem informação aqui? Então vamos continuar pro próximo Agora a gente tá nos veganos Veganos By Assog vegano E aí eles tem ó Tamo vendo aqui ó Um sanduíche Coxinha Tem uma coxinha verde Que tá aqui ó Coxinha de espinafre E a outra coxinha de jaca Que eu já comi E é excelente Nossa senhora Oh olha Vamos gente continuar Olha que tem mais Nossa É um repórter Obrigado Fiquei com vontade Ali ó Põe o voto Mas não estamos E aí? Choripã e empanadas O que que temos aqui ó Temos choripã e empanadas E lá eles vão fabricando tudo E vai saindo tudo Prontinho ali ó Delícia Obrigado Hot dog Seara Aí aqui ó Estão os hot dogs Vocês estão vendo que é muita informação Que vocês pediram utilidades nos vídeos Então vou Já mostrei banheiro Agora nós estamos na Nossa pastel Pastel Oriente Tem o nosso pastel aqui ó Tem o nosso pastel Bem feira de São Paulo Do jeito que a gente gosta Aqui são cervejas E bebidas E caixa E aí você pega a sua comida ali E aí? Beleza? Obrigado Valeu Você pega a comida ali Vem aqui pra praça de alimentação Você come aqui ó E até na praça de alimentação ali ó Se você olhar tem Easy Floor Tanto ali Quanto ao redor De tudo Muito legal Bom Já mostrei o preço de tudo ali pra vocês né? Certo? Então vamos continuar Que tem mais Tomorrowland Só tá começando o dia 1 Ah esqueci de mostrar pra vocês O ponto de hidratação Vamos lá Vamos lá Peraí Oba Oba Aqui ó Água Você chega aqui ó Enche a sua garrafinha Põe aqui ó Pega ó Vamos ver Ele vai mostrar pra gente Olha como sai bastante água Ele só encosta ali Já sai Enche rapidinho E nem gera fila Viu o ponto de hidratação né? Agora vamos continuar Esse pessoal que tá descendo É o pessoal que tá entrando E chegando agora ó Todo mundo Que chega por aqui É porque chegaram de transfer de ônibus Vieram de ônibus Ou estão vindo da Dreamville A Dreamville O acesso é ali E aqui ó Logo aqui ó Tem aquele logo Do Tomorrowland Que todo mundo faz até fila Pra tirar foto Que é lindo Maravilhoso E para aqui ó Olha lá Agora tem Pessoas do Equador Ali tirando foto Olha a acessibilidade Aqui ó Facilitou E aí Obrigado Os lockers Tem lockers do lado de lá E tem outra entrada Do outro lado Aqui a gente tá É o Main Stage Vou pela lateral aqui É o caminho que eu acho que eu vou conseguir seguir aqui E todos os outros palcos ficam do lado de lá ó Do Main Stage pra direita Tem uma praça de alimentação E entrada E entrada Pro lado de lá Vão ficar vão ficar todos os outros palcos O Tulip E o Furia O Freedom O Cor Estão do lado de lá E tá lindo isso aqui Tá lindo Main Stage tá Já tá a parte de lá embaixo Cheia E o povo transitando por aqui ó Caminho Aqui ó Tudo asfaltado Aqui lá em cima Então não vai ter muito problema Ah não Eu te falei Que eu ia te achar Me achou Olha isso Ele tem o Main Stage do ano passado tatuado Olha aqui ó Ainda é Olha como é impecável Traço fininho Só tatuador Bom mesmo pra fazer Olha No detalhe Caramba Canta comigo e com todo mundo Work hard Play hard Aparante se eu tirar foto Eu paro Eu encontro pessoal De nada É um prazer de conhecer visualmente Aí eles chegam gritando Aqui Vamos começar tudo de novo O que foi? O que? O que você chegou? Ó A gente encontrou o Thiago no passado Esse ano de novo E vamos promessar tudo de novo Vamos VAMO 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 Agora Nós vamos pro lado de lá Mas antes de ir pro lado de lá Cês acham que a gente não encontra os amigos aqui ó Olha essa coisa maravilhosa aqui É quanto o Tomorrowland eu vi? É a minha terceira no Brasil No Brasil Se Deus quiser um dia No Maior Na Bélgica E E E Na Winter Ai eu quero Eu quero passar frio Eu tô louco pra passar frio Eu quero ver ser jogado na neve Na dan Na neve assim ó Na dan Ai meu Deus Escuta Pelo amor de Deus Maravilhoso Cês não tem o Halley no Instagram Vai lá Arroba Halley Silva É isso É isso Bom festival De cá ó Main stage ficou pra lá Ali a entrada da área Comfort Mas nós estamos indo para lá Pra gente ir pra lá A gente faz o que? A gente sobe aqui ó Vamos subir comigo E tem a Tomorrowland Store De cá tem aquele símbolo que a gente ama Meu pai me perguntou como era esse tal de Tomorrowland Eu não sabia explicar Então eu fiz um vídeo pra mostrar né Passou uma moça grávida Aí do nada eu tô vendo a moça grávida O cara trouxe um golfinho lá ó A gente vai fazer um tour nos palcos Aqui primeiro A gente chega no Euforia Que é o palco que tem os cogumelos Euforia Foto Foto Foi na Faria Lima e agora Aqui ó Eu tenho um parecido É legal Aê Obrigado Obrigado O que tinha pra nós evento Ele é o cara Tiagão Responsável por trazer a gente na Tomorrowland Aê E tá valendo a pena? Super Muito bom Quem ganhou o grande Você morreu Demais Toda esse A vida pra cá Valeu Cada segunda aqui dentro Agora eu vou levar vocês desse corredor aqui ó Todo asfaltado também ó Todo caminho asfaltado Olha lá o palco ó O corredor e aqueles Aqueles lustres mágicos de Tomorrowland Que a gente é apaixonado ó Ali Aqui E aê Beleza Olá E aê Beleza Maravilha pro seu trabalho velho Obrigado cara Valeu velho Obrigado Valeu O palco Tulek Que é um palco que toca um som maravilhoso E é o menor palco do Tomorrowland Brasil Tomorrowland Brasil Tomorrowland Brasil Aê 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 Beleza Velho Que legal de encontrar pô Obrigado Obrigado Com o seu canal tem muito tempo De verdade Obrigado Muito massa Do chão com o Easy Floor E de lá ó Tá o Euphoria Beleza Do lado de cá Tem o Braza Que é aquele restaurante Vamos começar tudo de novo Vamos Obrigado Obrigado Claro Claro Oi Olha a foto E a fotógrafa ali ó Valeu Eu quero água 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 Beleza Vamo 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 Ah é Eu quero água Em 2014 15 E eu começo a ver a costada de Tomorrowland Através disso O vídeo dele Eu tô muito emocionada de ver ele Porque foi através desse momento Que eu vi lá no Facebook Nossa Que eu comecei a me ajudar por esse mundo Tô muito emocionada De verdade Vai ser o primeiro de Tomorrowland Após eu Mas que esse seja o melhor festival da sua Obrigado Obrigado Valeu Obrigado Que ele conta aí ó Ae Voltou Para para Em 2016 Tudo começou E ela estava gravando o vídeo do 2016 comigo Ela estava gravando comigo O lado do Brasa tem essa praça, essa praça ela é tanto um lugar de convivência quanto um lugar pra você Tem comidas, tem DJ, aqui tem o Mesa Garden, ali ó, que tem várias comidinhas também E é um lugar maravilhoso que tem aquele, eu falo que é tipo uma gaiola livre Que você pode fazer fotos maravilhosas Só que aqui ó, seguindo ó, o Brasa, quem marca horário tá aqui E do lado do Brasa, tem aqui um Special Beers, um Falcon Core Olha lá ó, Falcon Core, ali o acesso da área Comfort E aqui o Falcon Core, novo, olha agora, olha lá a cabeça ó Você sabia que esse palco, você sabia que esse palco a cabeça é inflável? Parará Olha quando você encontra uns amigos na festa Ali é uma área PCD, tem vários restaurantes e aqui do lado dos restaurantes fica a área PCD E ó, aqui é a área PCD, tá vendo ali ó, da área PCD Essa é uma área que todo mundo vem pra refrescar aqui ó Eu vi por causa do teu vídeo, me assisto os stories, todos os canais do YouTube Todos os vídeos do canal do YouTube deles, gente, maravilhoso, maravilhoso Ó, ela tá me contando e é de verdade você que tá assistindo Também assiste os stories, tá no Instagram, arroba Thiago Lopes Que maravilhosa você com isso É o simples, mas é o detalhe Eu vi o vídeo com a vibe, falando com os looks Maravilhoso também Olha Inspirou, inspirou Falta o palco Freedom E pra fazer a foto aqui ó Que é realmente maravilhoso né Ó, a gente quer chegar no palco, no Freedom Que tem esse ano as borboletas Palco Freedom, Freedom Tomorrowland Live today, love tomorrow, unite forever Vamos conhecer Gigantesco ó Olha elas, as borboletas que eu amo Olha elas aqui, olha ela lá, olha ela de cá Nossa, é muito sensacional E lá embaixo também ó Tem muita coisa O ano passado, o palco começava aqui ó Olha lá ó Que demais Boa festa pra vocês Seu trabalho é incrível Obrigado Muito feliz em conhecer seu trabalho E ficar um pouco de perto da experiência do Timorulé Com você, o trabalho interessante que você faz Deixa a nossa cidade a mil e torna isso um pouco incrível E olha isso aqui ó Essa borboleta Cara, vamos vigiar o ovo Ela tá batendo aça Ela tá batendo aça Ela tá batendo aça Ó, 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 ó E um convite Um convite para os fans de Arley Hoje, às 20 horas, todos debaixo da pumba do Marocetio E aqui na parte de fora do palco Freedom Aqui na parte de fora tá tudo cheio de Easy Floor também ó E tem toda uma cenografia aqui ó O pessoal tirar fotos e mais fotos Olha a vila da galera querendo entrar E tirar foto aqui ó Olha isso Todo mundo quer tirar foto Tiro, tiro Vamos tirar foto E aí, aqui ó Agora a gente deu a volta por todos os cinco palcos Então, vamos continuar andando e voltar E o que mais tiver aqui ó Lá também ó Não entrei no Timorulé Land Store Depois eu entro e mostro Aquela ali ó É a outra entrada Existem duas entradas A entrada lá do lado do Dreamville Lá tá o Main Stage E a entrada de cá Essa aqui é pra quem vende carro A de lá é do Transfer Eu quero uma foto contigo Oi? Eu quero uma foto contigo Então vamos tirar agora Olha, eu paro, vou conversando Eu parei aqui com o Matheus e a Larissa E aí eu pedi antes pra me mostrar Que eles trouxeram uma coisa que eu não conhecia Que é ó Matheus tá aqui me mostrando Olha que legal É um protetor de pé Eu indico vocês bota de galocha Mas isso aqui é mais legal ainda Porque você vem Você não precisa vir com a bota de galocha Tem uma sola aqui ó E você veste no pé Você coloca no pé E olha aqui ó Que sensacional Shopping Caramba É E quanto custou? 20 reais cada um 20 reais 20 reais cada um Um ou o par? O par O par O par E tem numeração ou é meio padrão? Na verdade a gente pegou essa daqui É tipo 41 Porque quando a gente tá com o tênis O número aumenta né Aí a gente falou Então vamos pegar o 41 Eu uso tipo 35 Falei vou pegar o 41 Porque daí não corre isso de rasgar Na hora que a gente for colocar No desespero E você também Calça quanto? 40 41 40 Então serve também Serve também Tranquilo A gente testou inclusive E não escorrega Ano passado a gente trouxe uma Só que na hora que ela foi colocar Rasgou Rasgou Aí a gente comprou já mais reforçada Ó Outra dica Existe uma dessa Que é a mais Pra jutinha né E existe essa Que é a mais reforçada Então a dica é A mais reforçada E aí vocês percebem Que eu aprendo com vocês Obrigado por isso Gente eu tô aqui num lugar Que é o Media Village Que é do pessoal de imprensa Mas eu tenho uma história Que eu preciso compartilhar com vocês Vem cá Alexandre Opa Alexandre veio me parar Que ele falou assim Cara Ano passado você me encontrou Você lembra Eu sorri Ele não lembrou Mas ele me provou E me mostrou um vídeo Nesse vídeo Eu estava falando Com a mãe dele Você estava mandando um recado Pra minha mãe Que é sua fã E ela disse Que vocês iam começar tudo de novo E aí A mãe dele Não conhecia Tomorrowland E graças ao Thiago Ela conhecia Pelos vídeos Sim E ficou amando Graças a aquele vídeo Que ele falou Que mostrou o festival O pai dele Então Como ele foi uma inspiração Pra minha mãe Conhecer o festival Eu resolvi Trazer a minha mãe E fazer a versão diferente Mãe 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 Que é a versão Que eu falei pra minha mãe O que era a Tomorrowland Sim E eu resolvi trazer ela Pra conhecer o grande ídol dela E que apresentou o festival a ela Pelo vídeo magnífico Que ele fez E que rende até hoje Muita inspiração Pra muita gente Isso O Thiago Lopes Porque através dele Eu conheci a Tomorrowland E tá gostando? Me conta Adorando Gente É uma coisa É um sonho E mais ainda Conhecer o pessoalmente Porque o ano passado Ele mandou um vídeo pra mim E hoje eu estou tendo o prazer De estar com essa pessoa maravilhosa Cara Eu te adoro 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 Não Eu não esperava Mas assim Tinha aquele desejo E ele sempre me convidava Me convidava Eu ficava naquela dúvida Mas aí eu encarei E tô adorando O que você mais gostou De tudo? De te conhecer Um abraço novo Obrigado De coração Olha Agora eu voltei aqui pro festival Choveu Choveu bastante Mas Já parou de chover E o festival continua Em perfeita harmonia Maravilhoso Aqui ó Tudo asfaltado Todo mundo andando Tudo tranquilo Por aqui Por cá Por lá E até na grama Tá grama Não tem lama Deixa eu contar uma coisa pra vocês Você já conhece o AmpliPix? Precisa conhecer? Tem que conhecer Vai lá E aí Tudo bem? Mais um ano Tudo joia Mais um Olha Que primeiro dia De tomorrow Além de maravilhoso Choveu E choveu muito E olha galera Ó Assim E olha ali Que lindo Agora eu quero saber de você O que eu tenho que mostrar No próximo vídeo Do dia 2 O que mais que falta? Temos muita coisa já mostrada Comenta aí E me fala O que você tá achando Desse festival Eu tô amando demais Tudo isso Então Então Faz o seguinte Comenta o que eu tenho que mostrar No próximo vlog E agora Assiste o vlog do dia de hoje Olha quem chegou aqui Beijo Manda o pessoal Agora assistir o outro vídeo Bora Assiste o outro vídeo Com eles Você sabe Você sabe Que vocês vão aprender Muita coisa Tá? E fica ligado E vamos começar Tudo de novo Não podia terminar Sem um pouquinho De main stage Né? Eita caralho Sensacional O dia 1 Agora Você comenta aí Embaixo Escolhe outro vídeo Pra assistir do canal Clica nesse Que tão aparecendo Aí na sua tela E vamos começar Tudo de novo Vamos lá